O que fazer, velho? Tratado de Tordesilhas, mano, eu não vou esquecer essa porra tão cedo, velho. Bonita! Old Man of the Sky. A Raven does me Ravens. Na moral, eu vou dormir sem esse lápis aí. Eu tô com medo do PC do maluco pegar fogo. Eu vou dormir pensando no tratado de Tordesilhas, moleque. Esse grafite, velho, ali. Isso aí é engenharia. Engenharia. Eu perdi um Senaya, tá ali. Senaya, porra. Senaya tá perdendo o Gambia High, né? Gambia High. Agora ele vem aparecendo aqui, galera. Tá funcionando, eu quero fazer. É fogo, tá? Flames. Show. Flames. Cavaleiro. Cavaleiro. Sem cabalo, nem cabelo. R4, R5. R5. Ok? Eu pego R4. A minha safada. Davi, pega R5. R5. Bora, bora fazer. Um, dois, três. Demorou muito. Ah! É três tiros! A gente já morreu. Pega lá, pega lá. Ah, pega, pega. Vai lá. Vai vazio. Meu símbolo é o peixe olhando pra direita, nas algas. Meu símbolo é o dragão com a lança. Esquadra descendo no meio. Dragão com a lança. Desce tudo, no meio, no centro, no centro. Aí, aí. Desce mais, isso, 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 mais um pouco. Aí. Aqui, né? É. Vambora. 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 Nossa, vambora. Tem que ela tá aqui em cima. Dorme não, dorme não. Tô chegando. Baiano. Taca os pifocos. Taca os pifocos. Taca os pifocos. Taca os pifocos. L1. R3. L1. L3. L3. Taca os pifocos. Pronto. Tá, eu pego o R3. Nossa, puta. L1. Valeu. Nossa, na hora. Só dá as 3 exóticas. Pega lá, mais. Pega lá, Chico. Ah, tem um bicho na esquerda ali. Não problema. Vamos derrubar. Qual é o símbolo? É o dragão olhando pra direita, com as asas abertas. Cavalo marinho jogando fogo pra esquerda. Pra direita... Tá balança no pescoço, isso? Embaixo, embaixo. Aqui? No centro. No centro. Não tem duas caudas. Espera aí, ele tem. Vai pra trás. Desce, desce, desce. Direita, direita. Sobe um pouco. Sobe mais. Direita aí. Subimos, galera. Vambora. Meio, meio, meio. Fui pegar a munição. Não, porque eu até... Tinha a munição bem no meio. Só prova. Foda. Vambora. Vambora. Vambora aqui na árvore. Dead. Vambora lá. Aí vai aparecer na... Na árvore. Olha a safada ali, ó. Cachorra. Fogo. Atira na boca, dá uma. Tá. L3 e... R5. Eu pego R5. Eu pego L3. Eu pego isso. Cristal. Tantáculo. Pinça. Pinça, perdão. Botou dano bait, dano bait. Baita ela. Tantáculo. 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 L4. E R2. L4 pego. Pega R2. Davi, primeiro dano na boca, hein. Deixa ele dar em cao. Não prova. Hehehe. Não. Só lembrando. Não prova. Vai ser pinça, hein? Pinça. Tô vendo base? Tá, tô melhor. Nossa, eu vou morrer, eu acho. L1 e... R4. Eu pego L1. Vou pegar R4. É agora, galera. Eu pego R5, tá, André? Tá. Lá vem. Pego L3. Cadê a bolha? Cadê a bolha? Quem vai dar o caldo de tiro? Gente, eu destrói. Atirei olho. Atirei também. Boa! Boa! Mata os Edges, mata os Edges. Maluca, aquele Ogre ali, ele tá mexendo o saco. Eu vou arrancar o olho dele fora. Tá, boa! Eita! Vai, 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 vai. Vai por um dos botões. Aí os botões tem o Ogre aqui. Mas deve ter que matar o Ogre aqui. Tem. Morreu, morreu, morreu todos. Vamos lá. Pode voltar. Certo aqui no botão. Certo no botão. Também. Também. Descendo. Pode descer. Toma cuidado com os Orbs, hein galera. É. Destrói em um... Merda Porra, eu tô dentro dela É, ela tá me empurrando aqui igual um escroto Caralho, morri no ar Puta merda Meu corpo ficou lá em baixo Revive e troca de lugar Vai lá, eu vou com o André Tá, beleza Eu vou com o Viker, não vai fazer Porra, eu morri pertinho de vocês Nossa, o dano velho, agora que eu vi Mas não dá tempo de você vir pro nosso lado Certo Então fica aí com o pão e fica aí com o da vida Beleza, só de bola, só de bola Caralho, o dano Mike, Mike, presta atenção que a gente Eu e você, a gente vai o Pamela, tá? Eu não tô com ult Mas eu acho que dá pra pegar aqui Dá Concentra Eu faço um bolho, eu faço uma obra Todo mundo entrou? Todo mundo entrou Maravilha O ZF tá me mandando um cheat post Ah, porra Fogo Ó, eu vou destruir Vou acertar É... L3 e L2 L2? Isso, L3 e L2 L4, L4 L3 e L4 L2 cara, tava em cima A gente trocou isso A gente trocou isso A gente trocou isso L2 A gente vai ser L2 Meu L3 Tá Ulta, Chico Tive que estourar Perdão, perdão Estoura, estoura, estoura Aaaaaaah Não, não, não Atiraram ali em cima, atiraram ali em cima Fui eu Ah, peraí Deixa eu trocar esse aqui Ai, não acredito, velho Ela ia morrer, velho Ela ia morrer Ela ia morrer Vocês estão conseguindo fazer Vocês?